Olá pessoal, tudo bom? Diogo Mitsuda aqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje eu venho compartilhar algumas dicas que muitas pessoas vêm me fazer uma pergunta. A pergunta é, Diogo, qual o melhor negócio online para se ganhar dinheiro? Antes de começar a falar sobre o vídeo, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito nele. Nesse botãozinho vermelho aqui no canto, assim você vai receber cada notificação que eu estarei subindo um vídeo aqui no meu canal. Muitos que me acompanham sabem que eu comecei do zero mesmo a trabalhar com marketing digital e hoje eu tenho sucesso nos negócios online. Só que muitas pessoas vêm me perguntar também, Diogo, qual o melhor negócio online para se trabalhar e que ganha bastante dinheiro? E eu fiquei pensando, falei, bom, eu vou criar um conteúdo sobre isso e começar a conversar com a minha audiência qual a melhor forma de elas começarem. A primeira dica seria começar com algo que você goste, algo que você ama fazer. Esse será o combustível do seu projeto, porque se você começar a trabalhar com algo que você não goste ou algo que você não tenha conhecimento, você vai começar a se frustrar. E isso vai acabar parando você, vai acabar travando e você vai acreditar que isso não dá certo. Eu estive conversando com uma pessoa e ela fazia zootecnia e também ela gostava de fazer maquiagens. Isso me abriu um pouco a mente. Eu falei, poxa, ela gosta de fazer duas coisas, só que se ela escolhesse uma, qual que ela escolheria? Daí eu rebati com uma outra pergunta falando dessa forma. Então foi uma coisa que eu percebi que, na verdade, ela está fazendo a graduação, porque normalmente, quem já leu o livro Pai Pobre, Pai Rico, do Robert Kiyosaki, ele comenta que muitas pessoas se focam em ter uma faculdade, ter uma carreira, só que em não fazer em algo referente a empreendedorismo, a organizar a sua vida financeira, a contabilidade. Porque muitas pessoas se focam muito mais em algo que dá mais segurança para ela do que algo com que ela goste realmente. Porque muitas vezes pensam, nossa realidade hoje em dia é o concurso público. Muitas pessoas estão fazendo concurso público. Nada contra, mas muitas pessoas focam porque traz a estabilidade. Na verdade, eu tenho um pensamento de estabilidade, que na verdade não existe estabilidade. Se houver alguma guerra, até mesmo essa reforma trabalhista que veio agora, atualmente, não trouxe nada de estabilidade nos empregados pelo recebimento de INSS, essas outras coisas. Mas isso aqui é outro papo. Enfim, estabilidade não existe. O que acontece é que as pessoas têm que começar a trabalhar, se você quer começar com negócio online, a trabalhar com algo que goste, realmente o que ame. Porque isso será o combustível para o seu negócio. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer. E é uma dica minha para você seguir ela. A segunda dica minha é que você comece a abrir um negócio online com que não precise a sua presença 100%. Porque se você ficar 100% lá na empresa e que o seu negócio online precise praticamente 100%, às vezes até 80% da sua presença, você não vai ter como você escalar o seu negócio. O pensamento do empreendedorismo, o pensamento rico, a pessoa que acaba se tornando milionária, ganha bastante dinheiro, ela começa a focar em coisas que não precise da presença dela. Porque ela vai começar a abrir um negócio agora e depois estabilizar, no nosso caso, um negócio online. A gente automatiza o negócio e depois a gente pula para o próximo projeto. Assim a gente consegue abrir diversas empresas, digamos assim, né? E diversos projetos que vai dando uma escala maior de ganhos. E isso é uma das melhores formas de você começar a trabalhar com negócios online e a melhor forma de você ganhar mais dinheiro online. Essa é uma dica muito importante porque nem todos têm essa visão. Muitas pessoas pensam em investir numa empresa, em focar, em investir só em única e não em vários ativos. Eu sempre falo aqui no meu canal para que você tenha diversos ativos na sua vida. Não apenas você conte com apenas um ativo. Se você trabalha, você tem que ter outros ativos também. Se você tem uma empresa, você tem que abrir outros ativos para que você tenha mais renda, você receba mais dinheiro. Essas aqui foram umas dicas rápidas. Qual o melhor negócio online para se ganhar dinheiro? Essa é a melhor forma de você estar ganhando dinheiro online. Espero que tenha ajudado você, espero que tenha ampliado um pouquinho mais a sua mente e que você possa focar mais em negócios que não precise da sua presença. Assim você vai conseguir mais escalar. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo para estar ajudando o meu canal. Não vai custar nada para você, só que vai me ajudar muito e também vai ajudar outras pessoas a tomar conhecimento desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva nele, nesse botãozinho vermelho aqui no canto para você estar recebendo as notificações. Para você receber 100% delas, tique esse sininho cinza aqui embaixo também. Bom, ficamos por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Ah, lembrando, baixe o meu e-book aqui embaixo para você começar a trabalhar como afiliado em 30 dias. Ficamos por aqui então, um forte abraço. Tchau, tchau. Fique com Deus. Fique com Deus.